Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. A quitinomiceto, este é o nome da bactéria que estaria causando mau cheiro e gosto ruim na água da capital. Investigando o problema, a FEPAM e o DEMAI esperam os resultados de testes mais detalhados, que podem indicar a presença de outros poluentes. A bactéria foi encontrada na caixa de coleta de águas na estação Transurb do bairro Navegantes, que está fechada desde ontem. A concentração de 35 milhões de bactérias para cada mililitro de água é considerada altíssima, mas o local não é uma estação de tratamento do DEMAI. A pena serve como ponto de coleta de água das chuvas, de indústrias e de esgotos domésticos. Daqui, a água é bombeada para o Guaíba e só depois é tratada. Em dias de chuva, o sistema evita a inundação da voluntários da pátria e dos trilhos do Transurb. Quem circula aqui pelo local sente no ar um odor estranho. É um cheiro de mofo. Segundo os técnicos, este odor é uma das características metabólicas da bactéria. E é este mesmo odor que as pessoas sentem na água. O DEMAI garante que, apesar do cheiro e do odor, a água é própria para o uso. A FEPAM aguarda o resultado de testes para outros 220 parâmetros de poluentes químicos. Os testes químicos, somados à coleta biológica que detectou a bactéria, podem apontar responsabilidades. A primeira coisa que a gente quer fazer é eliminar isso. Depois vamos estudar para ver as causas, se realmente é uma condição de algum problema ou não. Se tiver alguma coisa na água potável, são valores muito baixos. Mas como uma característica dessa bactéria, na realidade não é a bactéria, são os metabólicos que ela gera e que dão esses odores característicos. Os valores são, a percepção desses, são muito baixos. Então, com qualquer concentração, ela já dá um indicativo de alteração de odor e gosto. FEPAM, DEMAI e Trensurbi têm ainda hoje uma reunião para coordenar ações, mesmo antes dos resultados dos testes. Uma limpeza da caixa de bombeamento está programada para esta semana. Ficou mais fácil identificar a presença de ingredientes causadores e alergias em alimentos e bebidas. Com a vigência da nova resolução da Anvisa, as informações sobre estas substâncias devem estar no rótulo dos produtos. Quem vê essa menina alegre, cheia de energia, nem imagina os problemas que ela já enfrentou por causa da comida. Alérgica à proteína do leite e da banana, a pequena Maria Luísa já passou por todo tipo de reação. Coceira, diarreia, assaduras, dores no estômago e até falta de ar. E com uma alimentação restrita como a dela, as horas no supermercado viraram rotina na família. Mas graças à nova determinação da Anvisa, isso deve mudar. Agora é obrigatório que os rótulos dos alimentos contenham informações sobre todas as substâncias que possam causar algum tipo de alergia. Os alergênicos. Todo mundo tem o direito de saber o que está consumindo. Não só nós, que temos um filho alérgico. E eu acho que isso que a indústria custa para entender. Porque eles só foram até o final com isso porque realmente foram obrigados. E eu acho que isso é um direito de todo consumidor. Saber o que está ingerindo. Principalmente quando se trata de alimentos. É, mas a menina não está sozinha. Segundo a Anvisa, de 6 a 8% das crianças dos 6 aos 8 anos de idade apresentam algum tipo de alergia alimentar. E no combate a esse mal é que os novos rótulos entram em campo. Para facilitar a leitura dos rótulos, a Anvisa determinou que as informações sobre os alergênicos devem aparecer logo abaixo da lista de ingredientes. E o detalhe, os dados precisam estar em caixa alta, negrito e numa cor diferente do rótulo. Entre os principais ingredientes que causam reações alérgicas estão o trigo, os crustáceos e os ovos. De acordo com este cirurgião do aparelho gástrico, o melhor tratamento é banir de vez estes alimentos da dieta. Essa substância em contato com o aparelho digestivo, em contato com a mucosa do estômago ou do intestino, a mucosa é aquela parte interna do intestino, ela provoca uma reação química de inflamação muito intensa. E essa inflamação da mucosa intestinal é que produz muito líquido e muito gás, muita fermentação e muita produção de líquido. Então é isso que causa aqueles sintomas de estufamento, distensão ou diarreia. Mas apesar da nova lei, os produtos fabricados até o dia 2 de julho, quando a determinação passou a valer, ainda podem ser comercializados com o rótulo antigo até o fim do seu prazo de validade. O pessoal da área de costura do Hospital de Clínicas de Porto Alegre decidiu aproveitar os retalhos de tecidos que sobravam para produzir coelhos para os recém-nascidos. Eles são entregues às mães no momento da alta e são uma forma de tornar mais próxima a relação da instituição com os pacientes. Estas máquinas de costura fazem parte da engrenagem de um hospital. É, afinal as roupas do bloco cirúrgico, alguns uniformes e até materiais da hotelaria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre são confeccionados aqui e sobra muito retalho disto todo, pois as meninas da costura discutiram e propuseram um fim muito nobre para eles. A ideia começou aqui dentro com várias sugestões e a que mais se adequou foi esse coeiro estilizado, que foi levado para a enfermagem, para a equipe de enfermagem que está fazendo o acolhimento da mãe e eles acharam ótimo, porque aproxima a operacional com assistencial e a mãe sai daqui acarinhada. Os coeiros ou toalhas com capuz nascem dos retalhos reciclados. Esses aqui antes iam todos para o lixo, eles não tinham serventia para nós. Agora a gente pode aproveitar, fazer capuz, fazer as orelhinhas e enfeitar melhor o nosso coelhinho, o nosso mimo que a gente dá agora lá para os crianças e bebezinhos que nascem aqui. A parte maior da peça é cortada do mesmo tecido que o hospital já usa normalmente. Na máquina cada pedaço é montado. E depois vai para a embalagem, para se tornar um presente surpresa para pais e bebezinhos recém-nascidos, como o Leonardo, que chegou ontem com seus 3,510 kg e 50 cm de muita saúde. A Letícia e o pai, Leonardo, já estão realizados por isso e só contribui o carinho que receberam no hospital. Muito bom, amei, amei, amei. Vou usar assim, nele. Achei lindo, muito lindo. Tudo isso é tudo que a gente queria, né? É proporcionar momento de felicidade e de alegria no momento que é de alegria e de celebrar a vida, né? Por mês, em média, 300 bebês nascem no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Nós vamos continuar falando do Hospital de Clínicas, porque a emergência desse hospital só está recebendo os casos classificados como muito graves. O local está super lotado, atendendo o triplo da capacidade. Os pacientes menos urgentes não estão sendo atendidos. Lá dentro estavam, pela manhã, 140 adultos, para uma capacidade de 41 leitos. Na pediatria, 20 crianças estavam internadas em local apropriado para 9. A super lotação complica a vida até de quem é acompanhante. A Lacy ficou 45 minutos, aflita na rua, até que a amiga que acompanhava a filha à noite pudesse ser avisada de que estava na porta. E o médico precisa falar comigo e não me deixar entrar, né? E estou aqui, ó. Não estão querendo me deixar entrar. É uma troca apenas, né? De plantão. E ela passando mal lá dentro e a mãe aqui na rua esperando. A indicação para os casos menos urgentes é a procura por pronto-atendimentos ou unidades de saúde perto de casa. O chefe da emergência explica que, além da demanda que aumenta até 20% nesse período por causa das doenças respiratórias, muitos pacientes do interior também têm procurado diretamente as emergências da capital. A super lotação compromete o atendimento. As equipes se redobram no esforço, mas a gente perde a capacidade de responder na forma mais rápida e eficiente possível. Com a lentificação dos serviços, a gente tem risco para assistência. Isso acontece objetivamente. Confirmado em Santiago, no centro do estado, mais uma morte por gripe A. A vítima é um homem de 51 anos que não fazia parte dos grupos de risco. Ele estava internado no Hospital de Caridade do município há quase 20 dias. Com isso, sobe para 161 o número de óbitos causados pela doença no estado este ano. A Secretaria da Saúde deve divulgar boletim na próxima sexta-feira. Na Grande Porto Alegre, terça-feira, com sol e muitas nuvens à tarde. À noite, previsão de pancadas de chuva. Por hoje, ainda faz calor. Máxima de 28 graus. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, tempo nublado com algumas aberturas de sol. A máxima atinge os 29 graus. No litoral norte, tempo parcialmente nublado. Mínima de 18 e máxima de 24 graus em Tramandaí. Como nós vimos aí na previsão do tempo, ele está de volta, né? Esse calor, né? Depois de registrar dois meses de mais frio, né? Nas últimas décadas, o calor retornou com força no estado aí em pleno inverno. Conforme dados da Metsul Meteorologia, se junho teve temperatura média de 11 graus e meio em Porto Alegre, julho começou com temperaturas de verão. Luiz Cláudio veio de Juiz de Fora, Minas Gerais, para conhecer o friozinho gaúcho, que não apareceu. A gente veio e conheceu o inverno. E conheceu? E pegou um verãozinho caprichado. Nas ruas e parques da capital, muitas pessoas usaram roupas mais leves e entraram no clima desse veranico. Bom estar gostando, dá pra aproveitar bastante, dar uma passeada, né? Olha, tô achando maravilhoso, dá até pra tomar uma cervejinha já com esse tempo. Dá pra caminhar um pouquinho, né? Segunda-feira, em plena segunda-feira também, curti o parque, né? Ai, ótimo! Faltou em maio, né? Não teve o veranico, tô adorando. Tomara que fique por mais uns dias. É bom pra fazer atividade física, né? Ótimo, pra tirar o mofo. E pra quem está gostando deste calorzinho fora de época, uma má notícia. A partir desta terça-feira, as temperaturas voltam a cair. E além de casacos, toucas e cachecóis, o guarda-chuva também será necessário. A elevação das temperaturas foi causada por um bloqueio atmosférico entre o Uruguai e a Argentina, que impediu a entrada de frente fria. Mas, para os próximos dias, a previsão é de uma virada no tempo. O bloqueio perdendo sua configuração, a frente fria avança naturalmente sobre o estado. Então, essa medida que a frente fria for avançando, vamos dizer assim, final da terça, quarta e quinta-feira, vai trazer chuva. Naturalmente, pode ter chuva forte em alguns momentos, temporais isolados. Não são descartados, porque o contraste térmico é muito grande. Na retaguarda dessa frente fria, avança o ar frio realmente. E aí, vai provocar um declínio da temperatura. A terça-feira, no final da terça-feira, já vai ter uma temperatura mais baixa, principalmente na campanha, extremo sul do estado. Quarta e quinta, já vamos sentir um pouco mais de frio. Ressaltando que não vamos ter um frio tão extremo como nós tivemos aí. Ainda conforme a meteorologia, o mês de julho será seco com frio intenso em curtos períodos, intercalando com dias em que as temperaturas vão ser mais amenas. A Polícia Federal deu seguimento nesta manhã à Operação Correio Seguro. Foram cumpridos dois mandados de prisão e três de busca e apreensão na zona norte de Porto Alegre. A ação visou suspeitos de participar de uma tentativa de roubo a um veículo dos Correios, em 4 de fevereiro, no bairro Sarandi. Na época, dois assaltantes conseguiram fugir. A Operação Correio Seguro tem como objetivo reprimir crimes de roubo a veículos com correspondências transportadas pelos Correios. E policiais foram recebidos a tiros durante a madrugada desta terça-feira, no Beco dos Cafunchos, junto à Lomba do Pinheiro, zona leste da capital. A ação alterou o itinerário de duas linhas de ônibus, a 375 Agronomia e a 376 Herdeiros. O trajeto foi normalizado pela IPTC por volta das 7h30 da manhã. Antes, duas pessoas foram presas durante patrulhas pela região. A Brigada Militar segue com segurança reforçada no local e agentes da IPTC acompanham a operação na garagem da empresa de ônibus. A circulação já estava restrita desde o dia 23 de junho, quando um ônibus foi incendiado durante o confronto relacionado ao tráfico de drogas. A quarta etapa da Operação Queijo Compensado e a 11ª da Leite Compensado foram deflagradas esta manhã. A Justiça de Montenegro deferiu cinco mandatos de prisão preventiva e oito de busca e apreensão nos municípios de São Pedro, da Serra, Estrela, Novo Hamburgo e Caxias do Sul. As autoridades investigam as atividades das empresas Laticínios Hestler e Laticínios Campestre, além da Calabria Casa de Queijos e Ney Casa do Queijo. A Justiça determinou ainda a apreensão de seis veículos entre caminhões e caminhonetes, supostamente utilizados para fraudes na preparação de ambos os alimentos. As operações são realizadas pelo Ministério Público, bem como por instituições estaduais e federais. E em reunião de líderes realizada pela manhã na Assembleia Legislativa, foi definido que à tarde será votado o processo de cassação do deputado Mário Jardel. No final de junho, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o relatório favorável à cassação do deputado. O documento teve aprovação unânime. Mário Jardel é acusado pelo Ministério Público de integrar uma organização criminosa criada para se apropriar de diárias, manter funcionários fantasmas e exigir parte dos salários de assessores. Um incêndio ocorrido na tarde de ontem no interior de Tapes, sul do estado, atingiu uma plantação de eucaliptos da empresa Celulose Rio Grandense. As chamas atingiram mais de um quilômetro de extensão. Bombeiros voluntários do município e brigadistas da empresa fizeram o combate das chamas. O incêndio foi controlado já na noite passada. Não há informações sobre vítimas. Na Serra Gaúcha, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Máxima de 25 graus em Caxias do Sul. Na região norte, o sol aparece entre nuvens. Em Passo Fundo, a máxima não passa dos 26 graus. Na região noroeste, a instabilidade provoca chuva à noite. Em Ijuí, máxima de 27 graus. Na região norte, o sol aparece em Caxias do Sul. Veja daqui a pouco, com atraso na entrega de passaportes, quem precisa viajar deverá ter paciência e planejamento para minimizar transtornos. E em instantes, Bicipontos. Projeto cria oficinas públicas para manutenção de bicicletas. Na fronteira oeste, a frente fria provoca chuva o dia todo e baixa temperatura. Em Uruguaiana, os termômetros marcam mínima de 13 e máxima de 17 graus. Em São Borja, sol alternando com pancadas de chuva. Máxima de 22 graus. Na cidade de Alegrete, tempo fechado e chuvoso. A máxima não passa dos 20 graus. A entrega de passaportes em todo o Brasil segue com atraso, mesmo depois de a Casa da Moeda ter regularizado as condições para produzir os documentos. A confecção ficou suspensa até sexta-feira. Primeiro, devido a falta de papel moeda. E depois, por causa de um equipamento com defeito. Com os problemas solucionados, quem vai viajar precisa ter paciência para minimizar os transtornos. O atendimento para requerer o passaporte não sofreu alterações. Mas quem chega hoje na Polícia Federal para pedir o documento pode ter de esperar até 50 dias para tê-lo em mãos. Um problema para aqueles que não planejaram a viagem com antecedência ou que precisam ir para o exterior por causa de algum imprevisto. Quem tem viagem marcada e não pode esperar pelo prazo estipulado pela Polícia Federal tem a opção de pedir um passaporte de emergência que tem duração de um ano. Normalmente, ele é feito em casos excepcionais, como questões de saúde, através do pagamento de uma taxa de R$ 77 a mais do valor do documento normal. Mas, devido a esse problema na Casa da Moeda, é possível solicitá-lo, comprovando que as passagens já foram compradas. Quem já pediu o passaporte e precisa recebê-lo nos próximos dias pode solicitar o documento emergencial sem pagar a taxa extra. É o caso da Juseni, que vai a Nova Iorque para o casamento da filha nesta quarta-feira. Eu fiquei com medo, sim. Fiquei com muito medo. E até o medo de Estados Unidos também não aceitar. Porque, de uma hora para a outra, eles podem recusar e não aceitar mais o de emergência, que vale por um ano só. Mas eles estão aceitando. A orientação do PROCON para quem tem viagem marcada é buscar informações sobre quais países aceitam o passaporte de emergência. E se o documento não for uma opção, avisar o quanto antes a companhia aérea sobre a impossibilidade de viajar. O entendimento do PROCON é que não pode haver incidência de nenhum tipo de multa, justamente para não penalizar ainda mais o consumidor que já está penalizado por não conseguir realizar sua viagem, seja ela de negócios ou de lazer. Caso a empresa mantenha a cobrança de multa, o consumidor pode contestá-la junto à Agência Nacional de Aviação Civil e ao PROCON. A audiência pública para tratar do transporte individual de passageiros por aplicativos como o Uber vai ser realizada nesta terça-feira no Ginásio Gigantinho, a partir das sete da noite, em Porto Alegre. O local foi escolhido para garantir uma presença ampla de pessoas interessadas na questão, como os taxistas. Em debate, o projeto da Prefeitura da capital que regulamenta a utilização do Uber. A proposta está tramitando nas comissões permanentes da Câmara de Vereadores. Todo ciclista sabe a dor de cabeça que é ter um pneu furado ou alguma peça quebrada quando se está no meio do caminho para algum lugar. E foi pensando nisso que o projeto LeBélula fez uma parceria com comerciantes para criar os Bicipontos. Deu problema na magrela? Tem solução rápida e gratuita. Neste estabelecimento comercial, esse canto é reservado para receber ciclistas em apuros. É o Biciponto, local com kit de ferramentas e outros apetrechos para uma emergência. E quem faz o repário é o próprio dono da bicicleta. Acho que é muito importante a gente ter um recurso quando a gente está na rua, porque muitas vezes a gente sai sem ferramenta ou alguma coisa acontece e nos pega despreparado. E a gente tem que ter onde arrumar isso, sabe? Tipo, nenhuma borracharia vai querer atender um ciclista. É bem difícil disso acontecer. Os Bicipontos ficam em estabelecimentos comerciais. A ideia é dar autonomia para quem pedala. A tecnologia anda junto. Um aplicativo facilita a localização de lugares em funcionamento, mesmo à noite, para o ciclista que precisa de ajuda. Chegando aqui, as pessoas se deparam com um painel, que são ferramentas básicas para fazer a manutenção da bicicleta, desde furar um pneu, somente encher, porque tem uma bomba de ar também, quer fazer reparo de selim, quer só fazer um pequeno reparo na bicicleta, o painel é pré-disposto a isso. Se você não souber como consertar o seu pneu, por exemplo, você pode recorrer ao aplicativo. A capital gaúcha tem 40 quilômetros de vias concluídas para pedalar, segundo a prefeitura. Uma tendência mundial para tornar o trânsito feito para as pessoas, e não para os carros. Região central do estado com predomínio de tempo encoberto. Em Santa Cruz do Sul, sol com muitas nuvens e temperaturas elevadas, máxima de 30 graus. Condição de tempo semelhante em Santa Maria, onde as máximas alcançam os 27. Em Cachoeira do Sul, sol alternando com pancadas de chuva, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Veja a seguir, apresentados os 77 condutores da Tosso Olímpico em Porto Alegre. Região da campanha com predomínio de tempo chuvoso. Máxima em Bagé, na casa dos 19 graus à tarde. Em Pelotas, sol com pouca variação de nuvens, máxima de 22 graus. Em Rio Grande, no litoral sul, dia fechado e chuvoso, mínima de 16 e máxima de 19 graus. Há exatos 24 anos, no 4 de julho, o mundo do tanco perdia um dos seus nomes mais expressivos, Astor Piazzola. Ele foi responsável por modernizar o estilo e misturar elementos dele com o jazz, formando o que seria chamado de nuevotango. Mas o que pouca gente sabe é que Piazzola também fez milongas. E quem vai falar pra gente sobre esse lado do argentino é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, lá da FM Cultura, o Demetrio Xavier. Contigo, Demetrio. Pois é, quando a gente recorda esse nome, Astor Piazzola, esse músico, esse argentino conhecido, reconhecido mundialmente, as primeiras coisas que vêm à cabeça da gente são aquela ideia de renovação do tango, uma criação muito pessoal de Piazzola, que descontentou a muita gente mais tradicionalista, estranhamente, incrivelmente, ainda descontenta, ainda tem muita gente, ah, isso não é tango, enfim. Mas a importância do Piazzola mundialmente todo mundo sabe e a gente recorda, por exemplo, as quatro estações Portenhas, a gente recorda Dios Nonino, a gente recorda aquela maravilha que é Anos de Soledad com o solo de saxofone do Jerry Mulligan, enfim. Esses são os temas que estão associados indelevelmente ao Piazzola. Mas o que eu queria comentar com vocês é que ele, que era um grande intérprete, compositor e recriador da milonga, nunca se recorda isso com tanta facilidade como se recorda do tango, ele tocou muitas milongas, mas sempre a milonga aquela mais parente do tango, mais próxima do ambiente urbano, do ambiente arrabaleiro, do ambiente de cabaré Portenho, digamos assim. O que pouco se sabe, e disso que eu queria falar com vocês, é que também Piazzola musicou poemas em milongas muito mais campeiras, digamos assim. Milongas também parentes do tango, também parentes daquela milonga urbana e do candombe afro-americano, mas certamente com uma pegada muito mais rural. E aí, a dica que eu tenho para dar é que as pessoas pesquisem, procurem as parcerias de Piazzola com Jorge Luiz Borges, que são magníficas, como Jacinto Ticlana, como a Dom Nicanor Paredes, e inclusive um tema belíssimo que ele tem em parceria com a tal Alpa Jupanque, que não poderia ter um nome mais rural. Campo, Camino e Amor. Fala de um relacionamento amoroso que começa por causa de um cavalo que se extraviou e o homem foi buscar e conheceu a sua parceira. Música de Piazzola, belíssima. E não está no ambiente urbano e Portenho. Essa é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. Agora, Olimpíadas, porque a tocha olímpica passa hoje por quatro cidades do Vale do Taquari, do Vale do Rio Parto. Ontem ela passou pela região missioneira. E Porto Alegre também já se prepara para receber um dos símbolos das Olimpíadas. Quase 80 pessoas, de anônimos a famosos, vão conduzir a tocha pelas ruas da capital. No segundo dia no estado, as ruínas de São Miguel foram um dos cenários para a passagem da tocha olímpica. Já em Ijuí, ela foi recebida com festa e acompanhada pela comunidade desde a estação férrea até o encerramento na Praça do Imigrante. Hoje, a tocha começou o dia na cidade de Encantado. Depois, segue para Lagiado, Santa Cruz e Santa Maria. E na quinta-feira, a tocha olímpica, a oficial, chega a Porto Alegre. Por volta das 13h30 da tarde, ela inicia um trajeto de 15 quilômetros, passando por pontos importantes da capital, como o Parque Moinhos de Vento e a Redenção. A ideia é que todo mundo se envolva um pouquinho com a passagem da tocha pelo solo gaúcho. O encerramento vai ser por volta das 7h da noite no Largo Glênio Pérez. Segundo a organização do evento, cerca de 90% da população da cidade se envolve, de alguma maneira, com a passagem da tocha. Eu destacaria os quatro grandes eventos que começam aqui na Praça do Alfândega, com os músicos de rua e a própria feira de gastronomia e artesanato local. Temos a cerimônia de abertura no Parcão, que é bastante interessante também. Eu acho que é um momento em que se tira o fogo olímpico que vem lá de Olímpia e tal, de uma lanterna, e se dá início aqui, efetivamente, na cidade de Porto Alegre. E acho que o Largo Glênio Pérez, onde a gente vai ter os grandes shows, onde os patrocinadores estão presentes, eu convidaria a nossa comunidade a participar. Hoje foram apresentados os 77 condutores da tocha em Porto Alegre. Entre eles, o Paulão do Vôlei, medalha de ouro nas Olimpíadas de 1992, e a dona Geni, de 83 anos, concederam um orçamento participativo. Eu fico muito feliz de ser um dos condutores na minha terra, na minha cidade, com esse orgulho que eu vou ter de poder. Eu já tinha feito isso antes, mas é totalmente diferente, a emoção é muito maior. Quando eu recebi a notícia, só que eu fiz chorar, porque eu nunca esperei fazer isso na minha vida. E cheguei aqui até 83 anos, quer ver se chega mais uns anos. Mais informações no 2ª edição a partir das 7 da noite. Na sequência, tem plano de jogo. E hoje a gente vai encerrar o canal aberto com mais Astro Piaçola. Boa tarde para você. Boa tarde. 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 Legenda Adriana Zanotto